Fala, paramétricos, tudo bom? Seguinte, na aula de hoje, na nossa série E Se Fosse No Girls Hopper, eu vou fazer um projeto que eu gosto muito, certo? Que eu acho que eu tenho um carinho especial, na verdade. E eu quero trazer hoje pra vocês aqui como é que a gente consegue fazer a fachada do Japan House, certo? Projeto do FGMF, do Kengo Kuma. E eu gosto muito desse projeto, certo? Então eu quero trazer aqui pra vocês uma maneira bem simples de como é que a gente consegue reproduzir aquela fachada, tá? Então se você já gostou do conteúdo, pô, te inscreve aqui no canal. Certo? Ativa as notificações pra não perder nada do que a gente tá botando aqui no nosso YouTube. Pode curtir também, deve curtir se você tá gostando do conteúdo, curte aqui, tá? E a nossa caixinha de comentário, ela é livre, tá bom? Podem comentar o que vocês quiserem, dúvida, crítica, feedback, sugestão, podem falar o que vocês quiserem, a gente responde todo mundo, beleza? E também, muito importante, se você não nos segue ainda, oficina.paramétrica lá no Instagram, certo? A gente não põe só nossos vídeos, a gente põe conteúdo extra no nosso Instagram. Então vai lá, nos segue pra não perder nada do que a gente tá botando lá, beleza? Beleza? Então é isso, vamos começar a aula. Bom, beleza. Esse projeto hoje, como eu falei, eu tenho um carinho por ele, porque na minha primeira viagem de São Paulo, eu não sou uma pessoa que viaja muito, né? Por enquanto. Na minha primeira viagem de São Paulo, estava eu lá na Avenida Paulista e eu me dou de cara com esse projeto que eu já tinha visto nele, as pessoas já falaram sobre ele e tal. e foi um dos primeiros projetos que eu acho que eu consegui ver, assim, e a gente vê muito ele na faculdade, vê muita imagem, muita coisa, mas não vê, né? Eu não sou de São Paulo, eu sou de Porto Alegre. Mas aí tu vê o projeto, assim, que é conhecidíssimo, famoso, eu não sei, não sei. Eu senti uma coisa, uma epifania, talvez, não sei explicar, mas eu gostei muito desse projeto, de estar lá, olhar aquele lugar, o Japan House é uma coisa linda, aquela arquitetura linda, o espaço, é tudo muito lindo. E essa fachada eu gosto muito, muito mesmo, certo? E eu quero ensinar pra vocês como é que a gente consegue reproduzir ela, não como, de fato, eles reproduziram. Lembrando, se fosse do Grasshopper, que é a nossa série, não é pra mostrar como os arquitetos fizeram, a gente não faz isso. A gente só tenta deixar muito parecido com a referência, certo? Porque existem muitas maneiras de fazer, com certeza o que a gente tá mostrando aqui não é como eles fizeram, mas a gente consegue pegar isso aqui pra poder também aplicar em outros projetos que vocês querem. Porque a gente pega essa referência e pensa, pô, eu quero fazer essa fachada, como é que eu aplico em outro lugar? É, eu já tenho esse código aqui que eu fiz lá na oficina e tal, e explicaram mais ou menos é bem parecido. Esse que é o se fosse no Grasshopper, rapazão, pra gente aplicar os conhecimentos em projetos e em referências. E lembrando, de novo, não é como eles fizeram, é parecido, beleza? Então, cara, esse projeto aqui, adoro, adoro essa fachada, eu acho muito legal, muito legal mesmo. É lindo, assim, enfim, tem toda uma coisa do conceito, é sensacional. Eu gosto muito, muito mesmo. Por dentro também não tem nem o que dizer, assim, ó, não tem um projeto de uma qualidade, assim, ó, finíssima, finíssima. Não há o que, enfim, nem sei bem o que falar, rapaz. Nem sei bem o que falar, eu gosto muito dele, muito dele. E isso aqui, ele exemplifica bem o que eu gosto dessa coisa do design paramétrico, do design computacional, da... Nesse caso, pra arquitetura, né? O que digamos, arquitetura paramétrica, eu não gosto muito do termo, mas vamos falar assim, eu gosto disso porque não é um prédio totalmente, assim, paramétrico e tal e tudo mais. Eu também acho legal coisas que a Zara faz, Daniela Beskind, eles fazem. Eu acho legal, assim, mas eu gosto disso, entendeu? É num detalhe, é num objeto que traz atenção e aí sim ele é usado de ferramentas computacionais pra gerar isso. Isso eu acho legal, eu acho que eu me alinho muito mais a esse tipo de arquitetura, assim, de uso da ferramenta do que uma coisa bem, por exemplo, Zara, Didi, Norman Foster, seja como for, tá? De novo, não que eu não goste, mas eu me alinho mais com isso aqui. Então, cara, sensacional. Eu até não sei se eles usaram o Grasshopper ou alguma coisa do tipo. Se vocês souberam de alguma coisa, podem comentar aqui o que vocês... Galera, sei que a gente tem um público bem legal de São Paulo, vocês devem saber muito mais do que a gente aqui. Então, comentem como é que foi feito e tal, o ferramento que eles usaram, porque aí a galera já começa a ficar mais informada e eu também, né? Se informar é sempre muito bom, né, rapaziada? Então tá, é isso. Fachada linda, maravilhosa. Vamos fazer ela, beleza? Vamos fazer ela, olha só. Eu vou minimizar aqui. Olha só, eu tô com uma superfície que a gente vai usar ela de base, tá? Eu vou usar uma superfície de base, vocês já vão ter ela. Eu recomendo vocês, ou podem fazer a superfície se vocês quiserem, ou baixem o arquivo, mas aí vocês vão ter tudo, né? Se vocês querem acompanhar, façam uma superfície aqui. Deixa eu dar uma medida aqui pra vocês, ó. Ela tem mais ou menos... 9.5 de altura por 36 de comprimento, tá? Se vocês quiserem botar os mesmos valores que eles têm, eu acho que no arquivo dele eles falam o tamanho. Podem botar, não tem problema. É até melhor, né? Eu só quero pegar o mais ou menos aqui. Então tá, olha só. O que eu vou fazer? Eu quero dividir isso aqui em vários painéis, tá? Eu posso usar o isotrinho, posso usar muitos dos componentes que a gente tem disponível. Eu vou usar o do Lunchbox. Quad Panels. Não, não é um painel. É um Quad Panels. Então tá, ó. Quad Panels. Vou pegar a minha superfície e eu vou botar aqui, tá? Só que aí eu vou querer fazer o seguinte. Eu quero criar uma base, tá? Pra eu conseguir extrair essas linhas que estão aqui. Deixa eu ver. Tem uma foto aqui que ela tá bem de frente. Eu quero criar uma base dessa superfície pra eu conseguir botar... Depois extrair essas linhas aqui, tá? Eu vou usar o Quad Panels e vou botar aqui, ó. De 0 até 100. Ctrl C, Ctrl V. Vou botar aqui, ó. Em U e em V. Tá? Deixa eu aumentar aqui. Vou aumentar aqui, ó. Eu não vou querer tantas divisões aqui porque elas estão mais na vertical, né? Então aqui, pô, eu botei 100, né? Meu Deus, eu vou botar... 10. Pode ser um valor menor. E vamos ver, tá? Eu não quero tantas divisões. Acho que assim... Acho que assim tá bom. Tá? Tá bom. Depois a gente mexe, depois a gente vê o que a gente pode fazer pra deixar parecido, tá? Mas é que tá. Deixei, botei essas divisões que eu quero, tá? Usamos o Quad Panels, a gente poderia usar o Isotrim, poderíamos. Agora, tá? De novo, eu já falei muitas vezes aqui no canal. Eu não gosto dessa coisa do aleatório na arquitetura. Eu acho que não existe essa coisa do aleatório, certo? Muito difícil de justificar uma fachada dizendo, ah, isso aqui foi posto aleatoriamente. Não existe aleatoriamente. Se vocês não assistiram a nossa aula sobre números aleatórios, eu falo muito sobre isso. Te liga, vai ficar aqui, aqui mesmo, aqui mesmo. O link aqui pro vídeo, beleza? Assistem lá porque é muito importante vocês entenderem esse conceito do aleatório. Mas, como a gente não sabe qual que é os parâmetros, qual que é a lógica da criação daquela fachada, eu vou usar um componente aleatório. Eu vou usar, não tem problema algum. Vou vir aqui, eu vou usar o Random Reduce, tá? Esse aqui, a gente põe uma lista de informações, a gente põe aqui o quantos itens tu quer remover dessa lista e a gente tem o Seed, que eu falei já aqui que funciona o Seed. E ele vai me tirar aleatoriamente valores dessa lista, nesse caso, superfícies. Vou vir aqui, vou botar meus painéis e eu vou botar aqui, quantos painéis eu tenho? Eu tenho 230. Vou botar um valor entre 0 e 200 e vou botar aqui. Opa, eu não sei, deixa eu botar no R. Eu vou desligar aqui o meu quadro de pênalti pra vocês verem. Quantos números eu quero retirar dessa lista aleatoriamente? Eu quero retirar 25. Ele começa a tirar esses itens dessa lista, no caso, os painéis. Vocês podem vir aqui e mudar. Ah, eu quero tirar tantos itens dessa lista. Certo? Então eu vou usar ele pra gente conseguir dar um pouco dessa coisa do aleatório, que não é aleatório de novo na fachada, mas dar esse trespasso aqui das madeiras. Vocês vão entender depois o que eu quero fazer. Vamos usar isso. Beleza? E eu posso usar um Seed também, tá? Eu acho que a gente vai usar o Seed depois pra gente conseguir achar o valor. Mas olha só, toda hora ele vai mudando. Ele muda os valores. Então tá, olha só. O que que eu vou fazer? Aqui nessa fachada... Deixa eu virar. Achei ela aqui, ó. Ela tem essa abertura aqui, né? Essa abertura aqui também e tal. Vamos recriar essa abertura. Muito simples. Muito simples mesmo. O que que eu vou fazer? Digamos que eu tenha minha fachada e a gente tem aqui essa abertura, tá? Que é aqui. Vamos dizer que é uma linha. Ó. Uma linha aqui. Não tão grande também, né, Leonardo? Não precisa de tudo isso. Deixa eu diminuir a linha. Botar ela pra cá. E botar ela pra cá. Beleza. Uma linha, tá? E eu quero dizer... Agora sim uma linha, rapaziada. Agora ela tá retinha. Fechou. Isso aí. E eu quero dizer o seguinte. Olha só. Eu quero que os painéis que estejam a tal distância desta linha sejam retirados desta lista. Como é que a gente faz isso? Eu falei sobre isso em dois vídeos. O de condições, certo? E o vídeo também do Identity Pavilion, certo? Que a gente usou isso. Mesma coisa que eu vou usar aqui, tá? Então se tu não viu, vai lá dar uma olhadinha. O que eu vou fazer? Eu vim aqui, trazer essa curva pro meu Grasshopper. Botão direito. Set one curve. Trazer aqui. Agora eu vou pegar a área desses painéis aqui, tá? Na verdade eu não preciso da área. Eu posso vir aqui, ó. Pro Polygon. Center. Center, tá? Que aí ele vai me dar o ponto central desse polígono. O área ele é um pouco pesadinho porque ele tem que calcular também numericamente, tá? Esse aqui eu só quero ponto. Já me serve. Agora é o seguinte. Usar o componente chamado Pull Point. Eu vou pegar uma geometria e puxar esses pontos pra essa geometria. Que no caso são esses pontos aqui que eu peguei, tá? Ó, a geometria é a minha curva. E aqui estão os meus pontos, tá? É um dos processos bem parecidos que eu usei lá no Identity Pavilion, tá? Quem olhou o vídeo já vai saber o que eu tô fazendo. Agora eu quero fazer o seguinte, ó. Larger than. Eu quero pegar a distância, ó, desses pontos. E eu quero fazer um teste. Entre zero e 100. Tá? Eu quero que tu teste nessa lista todos os valores que tem a distância maior do que 52, no caso. Como eu botei no slide. E agora eu vou usar o Dispatch pra separar as listas, ó. Essa lista que eu tenho aqui. Dessa. Essa lista que eu tenho aqui. Daqui. Tá? Agora não mudou nada, porque eu acho que eu tô com um valor muito grande. Tá? Muito grande? Pera aí. Aqui eu tenho 18. Tá, tá, tá. Ah, tá. Desculpa. Não é large, rapaziada. É smaller than. Esse aqui. Os valores que são menores do que X valor. Tá? Agora sim. Eu vou dividir, dividir, diminuir aqui, ó. Ele vai me dar lista. Ó, vou vir aqui agora, ó. É... Surface, porque a gente tá dividindo, separando essas duas listas. E vou botar aqui, ó. O A são os que eu quero. E o B, os que eu não quero. Tá? Então vou botar aqui, ó. E botar. Vou... De... Aqui, ó. Ó, são esses valores que eu tenho aqui. Não, olha só. Vou voltar de novo, pra vocês verem como eu também... Como eu também erro. É o larger than mesmo. Aqui, pra cá. Agora eu vou ter todos os valores que são apenas maiores do que essa distância. Errei, rapaziada. Agora sim, ó. Fechou. Ó, agora eu consigo pegar só os painéis, tá? Que tem a distância maior do que esse pull point que a gente pegou aqui. Que a gente pegou a geometria deles e puxou pra curva. Eu explico isso bem lá dentro do meu vídeo. Tá? Se você quer uma explicação melhor, tu pode ir lá e tu vai ficar sabendo desse processo aqui. Tranquilo? Agora eu tenho esses meus painéis. Tá? A gente pode refinar um pouquinho depois. Tem esses painéis aqui. Beleza? Agora, olha só. Eu quero dividir eles, tá? Eu quero extrair somente as arestas que estão na vertical e as que estão na horizontal. Então eu vou pegar aqui um componente chamado Edge from Direction, tá? Arestas a partir de direções. Eu dou aqui, ó, o Bwrap, que no caso são as minhas superfícies, tá? E a direção? Pô, a minha direção, nesse caso a vertical, vão ser em Z. Vou botar aqui na minha direção. E olha só, eles trazem só as arestas que estão nessa direção. Massa, né? Esse componente aqui, ele é muito útil. Muito útil mesmo. Beleza. Agora eu tenho esses aqui, mas eu também quero pegar os que estão na horizontal. Então eu vou trazer isso aqui pra baixo. Ctrl-C, Ctrl-V. Só que agora ele não vai ser em Z, né? Isso aqui vai ser em X, certo? Porque aqui, ó, eu tô usando as corenadas aqui do rino, tá? Então, ó, Z pra cima, o X aqui, os que estão deitados, tá? O Y não vai funcionar, tem que ser o X. Beleza. Eu vou apagar aqui meus pênaltos pra vocês darem uma olhada. Agora eu tenho só minhas linhas aqui, certo? Só que vai ter um pequeno probleminha. Pequeno probleminha, tá? Essas linhas vão estar duplicadas. Porque aqui a gente tem um painel, olha só. A gente tem um painel aqui. E aí a gente tem o outro exatamente do lado, tá? Se vocês verem, ó, essas duas linhas, elas se encontram aqui. Elas são, estão um em cima da outra. A gente vai ter linhas duplicadas, gente. Só que é linhas únicas, tá? Como é que a gente faz isso? Tem um componente chamado Remove Duplicate Lines, que é um componente do Kangaroo. Se tu tem um rino 6, já vem instalado, não te preocupa. Se tu tem um rino 5, tu vai ter que instalar o plugin. Kangaroo, já falei sobre ele aqui em outros vídeos, tá? E olha só, a gente dá as linhas. E ele me divide as separadas ou não. Eu só vou dar um flatten, porque eu preciso de uma lista, né? Não em grupos. E agora, olha só, eu tenho aqui 258 linhas. E agora ele me deu 197. Então, ele tirou as que estão duplicadas. Beleza? Massa, né? Tem um outro também do Lunchbox. Lunchbox, aqui, que é Utility. E aqui, ó. Sort Duplicate Curve. Eu vou botar aqui pra vocês verem, ó. Ó, unique. Ele me deu aqui as linhas únicas. Show de bola? Show de bola. Então, olha só. Tenho elas aqui. Eu vou fazer o mesmo processo pra minhas que estão na horizontal. Flatten também. Trouxe pra cá. Agora sim, eu tenho as linhas apenas únicas. E só pra gente checar aqui, ó. Vou dar um Bake e vou selecionar elas. Ó, linhas únicas. Feito? Então tá. O que que eu vou fazer agora, tá? Olha só. A gente tem essa nossa fachada aqui. Só que vocês conseguem ver que essas... Essas ripas, né? De madeira. Elas estão um pouco deslocadas, assim. Elas não estão exatamente num grid. Elas estão um pouquinho pro lado, um pouquinho pro outro. Tem umas que estão mais perto, umas que estão mais longe. E a gente vai criar isso aí. Também na horizontal tem umas que estão mais pra cima, mais pra baixo, tudo mais. Então a gente vai criar isso. Esse efeito. Tá? Como é que a gente cria isso? A maneira mais fácil que eu acho que eu consigo explicar pra vocês é a gente criando vetores. Vamos criar uns vetores, então. Beleza? Olha só. O que que eu vou fazer? Primeiro, eu tenho essas minhas linhas aqui que estão horizontais. Eu quero que elas vão pra cima e pra baixo. Tá? Então eu vou criar aqui Unit Z. Tá? Unit Z. E agora eu vou pegar e botar um valor. Vou botar aqui, ó. De 0 até 5.00. Tá? Aqui. Um painelzinho pra gente dar uma olhada. Ó. Isso aqui é o vetor. 0 não tá indo pra nenhum lado. Mas quando eu boto um valor aqui, ó. Ele tá dizendo que a direção é 0 em X. 0 em Y. 3.29 em Z. Tá? Criamos o nosso primeiro vetor. Beleza? Só que eu não quero que ele vá só pra cima. Eu quero que ele vá pra cima e pra baixo. Então eu posso vir aqui, ó. E usar um negativo. Agora esse vetor, ele é negativo. Beleza? E agora, o seguinte. Eu quero que ele vá pra cima e pra baixo. Mas eu também quero que ele vá um pouquinho pros lados também. Eles não precisam só ir pra cima e pra baixo. Porque senão eles vão ficar sempre na mesma posição. Eu também quero que eles vão um pouquinho pro lado. Que eles se desloquem um pouco. Então eu vou criar um outro vetor. Em X. Beleza? E eu vou criar com um valor aqui. Outro slider. Tá? E botar aqui. Eu vou botar negativo também. Ctrl C, Ctrl V. Feito? Temos aqui, então. Esses nossos dois vetores. E agora, olha só. Eu vou juntar todos eles numa lista, tá? Eu vou usar aqui o componente vector. E vou ligar aqui, ó. O meu positivo em Z com o meu negativo em Z. Com o shift. Positivo em X. Negativo em X. Agora todos eles estão aqui, ó. Todos os que eu criei. Por que que eu fiz isso, tá? Porque eu quero juntar eles todos em um vetor. Todos numa lista. Desculpa. No caso, o componente vetor. Porque agora a gente vai ter que multiplicar eles. Multiplicar pelo quê? Não é multiplicar. Na verdade, a gente vai ter que duplicar eles. Pela quantidade de linhas que a gente tem aqui. Certo? Porque até o momento, ó. Eu tenho só quatro vetores, né? Um, dois, três, quatro. Eu preciso criar quantas linhas eu tenho? 197. Como é que a gente faz isso? Tem um componente muito legal. Chamado repeat data. Esse aqui, ó. O que ele faz? Ele vai pegar uma lista. E vai repetir as informações. Até um valor que tu queira. Eu quero pegar esses meus quatro vetores. Eu quero que tu repita ele 197 vezes. Ele vai repetir os valores. Certo? É isso que a gente precisa. Olha só. Primeiro input. Data, tá? O que que tu quer repetir? Eu quero repetir esse valor aqui. Beleza? E agora aqui a gente tem o length, tá? Que é basicamente quantas vezes tu quer repetir. Eu posso pegar esse valor e usar o list length, tá? Pra calcular, olha só. Quantos valores eu tenho nessa minha lista de linhas aqui? Eu tenho 197. Então eu posso dizer que eu quero que ele repita sempre 197 vezes. Ou qualquer número que estiver ali. Tá? E agora com o painel a gente põe aqui, ó. E olha só. Ele repete as informações. 1, 2, 3, 4, 5, 1, tudo isso até 197. Se é 96, mas lembrem que o zero também conta, tá? Então beleza. Criamos aqui vários vetores. Vários vetores. Vou fazer a mesma coisa, tá gente? Agora embaixo. Isso a gente criou os que estão em X, né? Os que estão deitados. Eu quero que vá pra cima e pra baixo. E agora eu vou criar os que estão em pé. Quero que eles vão pra cima. Se eu não me engano é pra cima. Eu quero que eles vão em todos os vetores, na verdade. Todos. Todos. Então olha só. Eu vou fazer esse mesmo processo aqui, ó. Inut X, Y, não. Z, Y e X. Vou botar aqui, ó. X, Y e Z. Vou pegar aqui os mesmos sliders. E botar aqui, ó. Esse tanto. Esse tanto. E esse tanto. Agora eu também quero que eles sejam negativos. Porque eu quero que eles vá sempre em X pra um lado, mas também pro outro. Vou botar aqui. Beleza. E agora eu vou juntar eles num vector, tá? Ó. Positivo. Shift e negativo. Agora o Y aqui, ó. Positivo em Y. Negativo em Y. Ó. Shift aqui, ó. Senão vai acontecer isso. Shift. Shift. Agora em Z aqui, ó. Positivo em Z. Negativo em Z. Agora todos eles estão aqui, ó. Todos. Eu tenho seis, né? Eu tenho dois pra cada um. De novo. Repeat data. Eu quero repetir esses valores. Quantas vezes? O mesmo número de vezes que eu tenho aqui. 177. List length. Fechou? Vou botar aqui. E vou ligar aqui. Agora eu tenho meus valores. Eu vou repetir dos 177 vezes. Tá? Beleza. Criamos esses vetores. Vamos agora mover essas minhas linhas, tá? Vou usar move. Vou vir aqui, ó. Pegar o que eu quero mover. Eu quero mover essas minhas linhas aqui. Em qual vetor? Nesses vetores que eu botei aqui, ó. Olha só. Eles se moveram agora. Tanto pra cima e pra baixo, quanto um lado e pro outro. Ctrl C, Ctrl V. Vou botar aqui, ó. Eu quero mover essas linhas aqui. Nessa quantidade de vetores aqui. Tá? E agora, olha só. Ficou aqui meio, né? Embaralhado pra caramba, né? Porque a gente botou uns valores muito altos. Vamos agora corrigir isso aqui. Eu vou apagar aqui embaixo, tá? Ó. Preview off. E vamos lá. Eu não quero que seja tanto aqui, ó. Só um pouquinho. E aqui também não. Não precisa de tanto, tá? Ó. Já ajustamos um pouquinho aqui. E aqui também. Os outros valores também. Ó. Não precisa ser 3. Vou deixar menos aqui. Aqui também. E aqui também. Deixa eu dar um preview off nas minhas originais aqui. E agora, olha só. Temos esse padrão agora aqui dessas linhas, tá? De novo. Deixa eu até adiantar. Isso que eu fiz com os vetores não é a melhor maneira de fazer. Não é. Não é uma maneira tão, como eu posso dizer assim pra vocês, inteligente, assim. Tá? Mas é a maneira mais fácil. Eu prefiro que vocês consigam repetir isso aqui, mesmo que vocês tenham que mudar alguns sliders, do que eu ter que ficar aqui 50 minutos explicando coisas que vocês ainda não entendem, certo? Porque não é o intuito do canal. Eu quero ensinar pra vocês como é que a gente faz isso. Então, quando vocês já começarem a estudar mais o Grasshopper e ter mais domínio, vocês vão ver que dá pra fazer de outra maneira a criação desses vetores aqui. Bem mais efetivo. Tá? Mas, por enquanto, vamos fazer desse jeito. Tá? Olha só. Deixa eu só ajustar aqui. Deixa eu botar tudo isso aqui em ordem. Opa. Esse x vem pra cá. Aqui eu tenho os vetores. E nesse momento, rapaziada, a gente tem que começar a se organizar nas definições. Galera aí que já sabe fazer os grupos e tal, já conseguem se organizar certinho. Beleza? Então, olha só. Tenho aqui os meus vetores, só que eles estão se movendo, mas eles sempre se removem num ciclo. Porque esse repeat data, ele repete um padrão das informações. A sequência, na verdade. Olha só. Eu tenho aqui a sequência 0001.9, 00-0.9. E assim ele vai indo. Aqui no repeat data, ele sempre segue isso aqui. Olha aqui a sequência. É a mesma. Quando ele chega aqui em 3, ele repete. Ele sempre repete, então, a sequência desses dados. Vamos dar uma embaralhada. Vamos dar uma embaralhadinha assim. Vamos fazer isso. Tem um componente aqui em set sequence. A gente tem aqui, diter. O diter, ele também é um pouco, digamos assim, um dos campos dos aleatórios. O que ele faz? Ele pega uma lista e a gente diz o quanto que a gente quer embaralhar ela. E aí ele embaralha aleatoriamente. Digamos assim, aleatoriamente. Tanto que ele está aqui debaixo do random. Ele é meio comprimento. Ele não gera números. Ele pega listas e embaralha elas. Ele dá um shuffle. Mas ele tem aqui esse seed, tá? Que aí a gente consegue escolher o quão embaralhada a gente quer. Que eu falei pra vocês sobre o seed lá no nosso número... Não, no nosso número. Nossa aula sobre números aleatórios. Beleza? Então, olha só. Eu quero pegar essa lista aqui pra embaralhar. E eu tenho aqui o quanto que eu quero. Zero, ele não embaralha nada. E um, ele embaralha tudo. Completamente. A gente pode pegar um slider entre zero e 1.00. E botar aqui. E agora, olha só. Eu vou mostrar pra vocês. Essa é a sequência original que a gente tem aqui. Essa é a sequência do dito. Eu vou botar aqui um valor. Eu vou começar a botar. Ponto 10. Viram que mudou aqui? Ponto 10 ele vai embaralhar, mas não tanto. Tanto porque o primeiro valor continua sendo o primeiro valor. O quarto continua sendo o quarto. Mas ao momento que a gente vai aumentando aqui, ele começa a embaralhar tudo. Só que, claro. Como aqui a gente só tem quatro valores diferentes. Não é um... Acaba que ele chega, às vezes, num ciclo vicioso. Porque a gente não tem tantos valores pra conseguir embaralhar. Certo? Quanto mais valores que a gente gera aqui, mais vetores. Aí ele consegue embaralhar bem. Mas não tem problema, tá? Já vai dar o resultado que a gente quer. Eu vou botar aqui, ó. Ponto 53, se tanto faz. E o seed, tá? Como eu falei pra vocês. Eu vou pegar e botar aqui. De zero até um milhão. O seed tem que ser um valor muito alto. Muito alto mesmo. E vou botar aqui, ó. Antes que eu mudo seed, ele começa a embaralhar. Certo? De novo. Se você não assistiu o vídeo sobre números aleatórios, vai assistir que eu explico sobre o seed. e com essa coisa de gerar números aleatórios. Então tá, olha só. Eu vou pegar agora essa minha lista que tá embaralhada e vou botar aqui no meu motion do move, tá? E agora ele deu essa embaralhada nessa lista. E a gente consegue escolher o quanto embaralhada a gente quer. Assim, de fato, ele não vai fazer uma grande diferença, enorme diferença. Mas só vamos, né, botar uma coisinha aí que ele não fique tão repetitivo assim, né? Botar aqui também, ó. O seed também é enorme. Tem que ser um seed, tem que ser um valor bem grande, tá? Até eu botei, não foi nem um milhão que eu botei. Foi um trilhão, eu acho. Sei lá, tá? Mas beleza, tá feito. Eu vou botar isso aqui também, ó, aqui embaixo, tá? Vou botar aqui, ó. A lista é esta. Tá? E esse aqui, tá? Beleza. Agora a gente tem aqui, ó, essa coisa aqui mais impervisível, digamos assim. Tá? Beleza. Então, olha só. Vamos agora já partir pra essa etapa final. O que eu vou fazer? Agora aqui, as linhas que eu botei aqui, tá? Elas estão no mesmo tamanho do original. Eu quero meio que dar um extend nelas, assim. Eu não quero que elas estejam... Como é que é? Do mesmo tamanho. Eu quero que elas dêem uma estendida, assim. Porque se vocês verem aqui na referência, tá? Ó, elas são um pouco estendidas, assim, certo? Vamos usar um componente que eu também usei lá no Fudge do Identity Pavilion, que é o Extend Curve. Tá? Vamos estender essa curva aqui um pouquinho, tá? Vou pegar aqui, ó, essas cruzes aqui que eu tô usando. E agora eu vou querer estender entre 0 e 1.00. Vou botar aqui, ó, entre 0 e 1. Ó, só pra gente dar uma estendida, assim. Não precisa ser tanto, né? Pode ser aqui, ó. Tá bom. 1.14. E agora eu vou pegar... Vou botar esse componente aqui no meio, porque eu vou... Componente não, desculpa. Vou botar esse slider aqui no meio, porque eu vou compartilhar dos mesmos sliders. E agora eu vou botar aqui na outra direção, tá? Agora, olha, elas estão um pouco mais estendidas aqui. Beleza? Deixa eu apagar umas coisas que estão aqui. Ó, feito. Feito, beleza. Temos aqui, tá? Só uma coisa, se a gente olhar aqui de lado, ó, as placas aqui, algumas estão bem longes, né? Estão bem longes. Vamos dar uma mudada nisso aqui. Eu acho que foi aqui, ó. Foi em Y, tá? Não vou botar tanto. Não precisa ser tanto. Vou botar aqui, ó, 0.18, tá? Fechou. Então, agora, o que a gente pode fazer? Deixa eu mexer um pouquinho no shuffle aqui. Aqui também. Fechou. O que a gente vai fazer agora? A gente tem que botar agora uma espessura nessas placas. Certo? Olha só. Essas que estão aqui, em cima, elas vão ser as de apoio, tá? Então, eu vou pegar aqui, eu vou botar um extrude, tá? Eu quero extrudar elas em... Em Z, não. Desculpa. Em Y. Eu quero que elas tenham uma profundidade. Que, no caso aqui, esse é o meu Y, ó. Tá? Tá profundo. Vou botar aqui. Ele vai me gerar isso aqui, ó. Tá? Vai me gerar isso aqui. Mas, eu vou agora pegar e botar um slider. De 0 até 1.00. E vou botar aqui. Vou botar aqui, ó. O valorzinho aqui pode ser 0.29. Beleza? E eu vou fazer a mesma coisa pros de baixo também. De baixo não. Desculpa. Os que estão na vertical. Ó. Botei aqui. Tá? Show de bola. E esse... Eu vou fazer o seguinte, ó. Esse aqui eu vou deixar um pouquinho maior, tá? Do que esse aqui em cima. Um pouquinho só. Aqui, ó. Ponto. 3. E esse aqui, ponto 35. Fechou. Agora eu tenho esses dois aqui. Tá? E agora eu só tenho aqui uma superfície por enquanto. Eu quero botar agora uma altura, né? Vou vir aqui, ó. X. Extrude. Aqui. In Z. Ó. Extrudou. Mas agora eu vou pegar um outro valor aqui. Acho que ponto 30 vai ser muito... Ai, muito alto. Ponto 10. Muito alto ainda. Deixa eu botar ponto 5. Não, ponto 5 não. Desculpa, gente. Ponto 0,5. Tá bom. Agora eu vou pegar esse valor aqui. E vou botar aqui. Ctrl C, Ctrl V. Aqui. A gente usou dois extrudes, né? A gente estudou pra um lado, depois estudou pro outro. Só que esse aqui, ó. Não pode ser em Z, né? Esse aqui a gente tem que vir pra lateral. Então esse aqui é em X. Tá aqui. Vou botar aqui. Fechou. Isso aí. Agora, ó. Gerou aqui essa minha forma. E agora eu vou só dar o seguinte. Eu vou apagar umas coisas que estão aqui. Eu vou usar um Custom Preview. Eu vou botar essas minhas geometrias que estão aqui. Vou pegar um Sweat. Um Color Sweat. Eu vou ligar aqui. E escolher uma cor. Vou botar uma madeirinha ali, que nem tá ali na referência, né? Madeirinha não, né? O mais aproximado. Porque... Aqui não. É só uma cor, né? Não é uma textura. Dá pra tu botar textura? Dá pra tu botar textura. A gente tem que baixar o plugin Human UI. Aí tu consegue botar uma textura. Deixa eu botar aqui, ó. Tá bom. É isso aí. Senão eu vou ficar muito tempo aqui. Ó. Agora aqui, ó. Temos aqui a fachada. Certo? E o seguinte. Aquela coisa. Toda paramétrica, tá? E a gente consegue até ver um padrão aqui. Conseguimos. Aí vocês vão ter que mudar aqui os valores, né? Pra ficar um parecido possível a tela fachada. Vamos lá. Desde o começo. Tá bom? Desde o começo. A gente consegue escolher a quantidade de painéis. 5. Aqui a gente consegue escolher quantos a gente quer, né? 47 e tal. E botar mais painéis. Ó. Bem mais. 67. Vou botar aqui 50. Tá. Aqui no 5 a gente consegue escolher as divisões, né? Na altura. 4, ó. Pra eles ficarem maiores. Quanto menores ficam maiores aqui, ó. Vou botar 4. Tá. 4. Não 5. 4. Aqui, ó. O quanto que a gente vai querer reduzir. Os painéis. A gente pode querer reduzir nada. Ou a gente reduz alguns. Muitos. Ó. 140 não. Aí já é demais. Alguma coisa assim. Mais ou menos. E aqui o CID, né? Sempre pra dar aquela pequena variação. Certo? Temos aqui. A gente também tem essa nossa linha aqui. Que a gente consegue escolher quanto a gente quer que... A distância, né? Pra gente calcular. Fazer aquela análise. Aquela condição. Pra gente conseguir tirar aqueles painéis que não respeitam a uma condição. Então, se eu for pegar aqui, ó. Vou botar 30 esse valor. Vamos corrigir aqui. Eu vou botar em números reais também. Tá. Agora eu tenho um pouco mais de controle aqui, ó. Consigo já escolher. Ó. Mais ou menos. Os que estão mais longe ou não. Eu posso até botar uma outra linha, né? Se a gente olhar aqui na fachada... Deixa eu pegar uma outra foto aqui. Deixa eu passar. Ó. Ele tem aqui essa perfuração. Depois ele tem umas outras aqui. A gente pode fazer. Pode fazer. Vou só mostrar pra vocês, ó. Deixa eu minimizar aqui. É só a gente pegar uma outra linha. Eu vou arrastar no Gumball com o Alt. Tá. Vou botar aqui mais ou menos. Sei lá. Por aqui. E aí agora a gente referencia essas duas linhas. Botão direito. Set. Multiple Curves. Ó. Agora ele faz pra duas linhas. Se eu arrastar isso aqui pra lá. Ele vai fazer a mesma coisa aqui. Só que aí, claro. Eu não vou ficar aqui, né, gente. Tentando refazer exatamente. Mas vocês já tem uma ideia de como é que vocês podem tentar recriar essa fachada. Só vou fazer o seguinte, ó. Isso eu vou arrastar mais pra cá. E esse mais pra cá. Mais pra cá. Bom, beleza. Parecido. Ok. Né? Agora aqui a gente tem também o quanto que a gente quer que essas... Essas linhas se movam, né? Aqui é o que a gente tem em Z, ó. Mais pra cima. Nem tanto pra cima. Tá. Aqui eu tô com os valores bem baixos. Então ele não vai variar tanto. Variar... Não, eu digo. Não vai correr tanto, né? Tenho eles aqui. Aqui pra direita ou esquerda, né? Em X. Positivo e negativo, ó. Consigo escolher isso aqui. Só uma coisinha, ó. Vocês têm que tomar um pouquinho de cuidado, ó. Porque vão ter algumas placas que vão estar voando. Né? Vão estar voando. A gente poderia criar aqui no algoritmo também uma coisinha pra ele checar se elas estão voando ou não. Se elas estão interseccionando ou não. Mas, sinceramente, aí ia levar muito tempo, tá? Recomendo que vocês configurem isso aqui pra que não tenha nenhuma voando aqui, né? Que esteja perdida, nem nada do tipo. Tá? Pra ser o fator aqui de embaralhar. Tanto pra isso quanto pro outro. A gente consegue também estender essas linhas, se a gente quiser. Estender aqui, ó. Dá pra estender pra caramba. Acho que até assim fica bom. Fica bem parecido. Aí aqui também é uma coisa pra arrumar. Aí elas não ficam mais tão voando assim, né? A gente consegue estender mais essas coisas. E aqui as espessuras, tá? Deixa eu só botar aqui em Arctic. Na vista. Pra gente dar uma olhadinha. Mais bonito. Ó. Fechou. É o que temos aqui. Deixa eu mudar essa flor aqui. Fechou. É isso. É assim que a gente consegue recriar a fachada do Japan House.